Então, pessoal, continuando da aula passada, estamos partindo da premissa de que vocês já fizeram a leitura dos três primeiros capítulos e agora a gente vai dar seguimento ao estudo da tensão tangencial e dos coamento em populações. Nós estamos discutindo nessa primeira parte da disciplina esse coamento esforçado. Então, a população, os condutos, eles têm pressão interna maior do que a pressão atmosférica, ou seja, o tubo está todo preenchido por água. E aí a gente está falando de hidrodinâmica, lembremos da primeira aula, quando a gente fala em hidrodinâmica, a gente está falando de fluido ideal, água a 20 graus Celsius. Isso nos permite 99% das aplicações em saneamento básico, em saneamento ambiental, porque a gente lida com água, seja ela bruta, seja ela tratada ou seja ela água residuada. Então, por isso essa disciplina é tão fundamental, ela é tão importante. Então, pulando o capítulo 1, que são as partes de conceito básico de mecânica dos fluidos, de tensão, de significado do arraste, de significado da pressão, a gente entra com o conceito do experimento de Reynolds. E por que ele é tão fundamental? Porque a gente verificou que há um fator de atrito entre o líquido e a parede da tubulação que faz com que o escoamento perca energia. Qual a energia? Aquela energia que a gente vislumbrou lá em Berlim, também tem um bicozinho lá no Mundo explicando o que é, quais são as parcelas do... componentes da energia em escoamentos, sejam eles livres ou forçados. A parcela posicional, o Z, a energia cinética e a energia de pressão, de carga de pressão, tá? Então, as energias entram como um fator positivo e a perda de carga, que é o fator de atrito entre o líquido e a parede do tubo, tá? A leitura do capítulo 1, fugindo dos fluidos ideais, o atrito, ele entra como um fator atenuante. Então, o que a gente vê aqui? E o que o experimento de Reynolds mostra? Mostra que, em função do tipo de escoamento, tá? Nós vamos ter um comportamento desse fator de cisalhamento, desse fator de atrito, tá? Em função do equacionamento, a gente vai chamar esse fator de atrito ou coincidência de rugosidade. Dentro das duas equações que nós mais utilizamos dentro da engenharia sanitária. Então, o escoamento laminar, aquele videozinho que eu acabei de pedir para vocês verem, uma meia hora antes da aula, mostrando o lançamento do traçante dentro da tubulação com a água passando e o controle de vazão aqui na ponteira da torneira, o escoamento laminar, ele é um escoamento de baixíssima velocidade, tá? Então, por ser de baixíssima velocidade, a perda de carga, a perda de energia, ou seja, a tensão cisalhante, a perda de energia entre parede e fluxo, ela se dá essencialmente do contato do fluxo com a parede da tubulação, tá? E isso vai depender mais estritamente com a velocidade do fluxo e com a viscosidade do fluxo. Então, por exemplo, a água, ela tem uma viscosidade X, o óleo tem uma viscosidade maior do que a água, com uma velocidade, uma resistência ao escoamento maior o óleo teria do que a água. E isso interagindo com a parede da tubulação. Então, quando a velocidade é muito baixa, o que prevalece nas tensões cisalhantes são essencialmente a questão do fluido com a parede do tubo, tá? Porque o fluxo é muito reduzido. E aí a gente tem o quê? A gente tem a situação A, onde com o traçante você consegue identificar uma linha retilínea do corante na tubulação de fluxo, tá? Esse escoamento não é predominante na engenharia hidráulica, tá? Por quê? Porque ele é característico de baixas vazões. E não é o que a gente utiliza em saneamento ambiental, em engenharia hidráulica. A gente tem um escoamento de transição, que é quando o traçante começa a deixar de ser uma linha retilínea, ele começa a oscilar, mas você ainda consegue visualmente identificar o traçante pelo vídeo, né? Que é a situação B, que é um regime de escoamento transicional. Inclusive, alguns autores, eles acabam por dizer o seguinte, que o regime laminar, ele se dá com Reynolds até 2000, ou 2300. Em geral, eles, alguns autores mais generalistas, eles nem computam o escoamento de transição. ele joga tudo no baú do laminar, tá? Então, normalmente, eles aplicam. Alguns autores, eles dizem que o escoamento laminar, ele vai até 2000 ou 2300 Reynolds, tá? A literatura que nós estamos seguindo, que é a leitura do Azevedo e Neto, a literatura que é o Azevedo e Neto, e que é o Porto, ele acaba por fazer classificações intermediárias. Então, ele diz que esse regime laminar, ele vai até 500, o número de Reynolds, tá? Esse intermediário, ele vai dizer que ele vai entre 500, tá? Até Reynolds, menor do que 2000, tá? E o regime de turbulência, ele fala que é maior, o número de Reynolds, maior do que 2000. Então, 99,9% dos casos em engenharia hidráulica, nas nossas análises, a gente vai estar trabalhando com escoamento turbulento, e aí ele pode ser escoamento turbulento em tubo liso ou tubo ruboso, tá? Isso vai estar para nós lá nas discussões do experimento de Nicurádese e no diagrama de Moody, que é em função da natureza da parede da tubulação. Para a gente definir se o escoamento, ele vai ser um escoamento em parede lisa ou em parede rugosa, tá? Que aí é uma questão de determinação de aspereza da parede. E aqui, em engenharia sanitária e ambiental, engenharia ambiental, a gente trabalha com tubo, na grande maioria dos casos, tubo liso. Tubos plásticos são tubos lisos, tá? Isso é importante para a gente determinar a perda de carga, para a gente determinar a perda de energia. Já vai entrar nos equacionamentos. Então, eu estou só contextualizando tudo que a gente já leu até agora. Então, a gente vai trabalhar com tubos lisos ou rugosos, mas a grande maioria dos tubos que a gente utiliza são tubos plásticos, PVC, PAD. Então, esses tubos, eles são tubos lisos, tá? Alguns exemplos de tubos rugosos poderiam ser as tubulações de concreto, concreto armado, por exemplo, tá? Que estão cada vez mais em... Eles estão cada vez mais em desuso. Eles estão sendo cada vez mais descontinuados, tá? Eles são largamente utilizados para drenagem, mas para esgoto eles estão começando a grandemente serem menos utilizados, por causa de peso. Mas isso a gente vai falar... A gente já falou, quem já fez a SDU, a gente já falou sobre isso na linha SDU, tá? Aqui, então, a gente falando em tubos lisos, quem fez a leitura aí sabe que o tubo sendo liso, a gente pode representar o fator de atrito? A gente vai conversar agora disso. Esse fator de atrito a gente pode recomendar aí pela forma de Blasius ou pelo diagrama de Mood para determinar o fator de atrito de tubulações pela equação universal. E a gente vai para ela agora, tá? Então, qual é o grande lance aqui, gente? O grande lance é que eu consiga fazer a medição dessa perda de energia da tubulação com a parede, né? Em função do atrito. Essa perda de energia do sistema, ela vai entrar como um componente. E essa perda de energia, vendo o Bernoulli, da posição mais cinética, mais posição, né? Igual à segunda constante da cinética, posição mais pressão, menos menos um delta H. Menos um delta H. A gente já viu o teorema anterior dizendo que a variação da energia no sistema ela é igual aos desníveis de reservatórios. Por exemplo, se eu tiver um reservatório aqui, o nível de água nessa altura, e tem outro reservatório aqui embaixo, o nível de água nessa altura, a perda de energia nesse sistema, esse delta H aqui, ele vai ser igual ao nível, a diferença dos níveis de água. Imaginar que aqui o nível de água seja 100. E aqui, imaginar que o nível de água seja 95. O delta H aqui, ele vai ser igual a 5, 5 o quê? 5 metros, ou 5 metros coluna d'água, MCA, ou 5 metros H2O. Então, nesse caso, quando eu tenho ali esse desnível de reservatórios, essa variação dos níveis de água de reservatório vai ser o delta H. Vai ser o quê? A perda de energia do sistema. Se eu instalar o manômetro de pressão e medir a pressão aqui, a pressão, ela vai ser decrescente e ela tende a ser nivelada pela altura dos níveis de água de reservatórios. Então, essa determinação da perda de carga, da perda de energia do sistema, ela é dada por esse, essa diferença de níveis de água. Pois bem, como é que eu determino esse delta H se eu não conseguir saber qual é o nível das tubulações? Ou pior, ou pior, ou pior. se eu tiver aqui entre reservatórios, então tem um reservatório aqui, tem um reservatório aqui, só um segundinho, se o nível dos dois reservatórios foi muito, se um reservatório está nessa posição e o outro reservatório está nessa posição e esse comprimento aqui for muito longo, tá, muito longo, eu não tenho como saber exatamente o nível dos dois reservatórios. Ou, de repente, eu nem tenho um reservatório aqui. Aqui eu teria uma ponta seca, né, quanto está sendo perdido de energia ao longo dessa tubulação? Vamos imaginar que aqui fosse uma descarga livre, né, quanto está sendo perdido de energia ao longo dessa tubulação? Como é que eu sei isso? Se eu não tiver dois reservatórios para saber qual vai ser o ΔH? Então, eu tenho maneiras, eu tenho equacionamentos do tipo que me dizem o seguinte, esse ΔH, essa perda de energia, ele também pode ser estimado por esse equacionamento. Um equacionamento do tipo K, uma constante K, vezes a vazão elevado a N, vezes o diâmetro dessa tubulação elevado a N. Então, essa é uma forma geral de fazer o cálculo da perda de carga distribuída ao longo da tubulação, da perda de energia ao longo do fluxo. Modernamente, vocês viram na literatura várias equações, nós hoje utilizamos para fazer essa quantificação dessa perda de carga distribuída ao longo da população, dois equacionamentos principais. O primeiro deles é a fórmula universal e a outra a fórmula universal é uma fórmula experimental que gerou hábitos e gerou equacionamentos e nós temos a fórmula de Hasen-Williams que é uma fórmula que a gente viu que ela é oriunda de tratamento estatístico de dados laboratoriais e ela é uma fórmula de Hasen-Williams que ela tem limites de aplicação dois principais. Qual é o primeiro principal dele? A Hasen-Williams ela é utilizada para água a 20 graus Celsius oscilando em torno disso ela é utilizada para água enquanto que a universal pode ser utilizada para outros tipos de fluido com diferentes viscosidades a forma de Hasen-Williams não é só para água e o tratamento estatístico foi feito com tubulações maiores ou iguais a 4 polegadas ou seja tubulação de a partir de 100 milímetros tá então a Hasen-Williams ela tem uma aplicação ampla na área da engenharia hidráulica da engenharia sanitária na engenharia ambiental por conta da maneira que ela foi deduzida que ela é para água a 20 graus Celsius e para tubulações a partir de 4 polegadas tá e a universal ela é função de dados de tratamento de dados estatísticos e ela pode ser aplicada para uma amplitude maior de casos e diferentes tipos de fluidos tá Hasen-Williams é só para água e nessas condições então são essas duas equações que a gente vai vislumbrar elas têm esse formato o delta H é da função de um fator K em função da vazão e em função do diâmetro tá e aí a gente vai ver esses dois equacionamentos então o primeiro deles aqui é a fórmula universal então a fórmula universal aqui está HP depende muito da denominação da literatura mas é igual a delta H que é igual a delta H tá nesse caso da nossa denominação a questão é a perda de carga tá essa perda de carga esse delta H eu vou chamar ele também que aqui eu chamei ele delta H igual a essa porção eu vou chamar também eu vou chamar que delta H é igual a perda de carga unitária um J vezes o comprimento da tubulação que é o L tá esse J aqui é em geral o que eu estabeleço aqui na fórmula universal então na equação universal olha aqui ó eu tenho que o delta H é igual um coincente de atrito que eu posso tirar de aba que eu posso tirar de fórmulas posso tirar de várias localidades tá em especial pra nós aqui esse F ele vai sair do diagrama de Moody tá ou ele vai sair de tabelas ou pro nosso caso de tubulação de escoamento turbulento tubulação de PVC eu posso deduzir esse fator de atrito do equacionamento de de blásicos acho que é isso aqui tá posso tirar ela do equacionamento de blásicos esse fator de atrito sem ele eu não calculo a perda de carga no sistema eu não calculo a perda de energia desse sistema tá e aí há aí no porto uma série de exercícios resolvidos em relação a isso tá tem o grupo 2.1 2.2 de exemplos já com resoluções pra fazer essa dedução a gente também vai fazer um exemplozinho então essa perda de carga é uma função diretamente proporcional desse fator de atrito tá e a gente vai ver aqui que na equação universal ele tem uma relação direta com a rugosidade absoluta da parede da tubulação tá é uma função também do comprimento da tubulação do diâmetro da tubulação e da parcela de energia cinética tá aqui esse equacionamento ele tá escrito em termos de velocidade e ele já calcula a fórmula pra cálculo de perda de carga em função de diâmetro e velocidade eu também posso reescrever essa mesma equação é se eu pegar delta H igual a J vezes L tá aquele delta H do início eu posso reescrever a perda de carga esse J que eu chamo de perda de carga unitária quando eu multiplico pelo comprimento da tubulação é perda de carga distribuída quando ele fica sozinho quando ele está aqui J ele é perda de carga unitária a perda de carga unitária pela equação da universal ela vai ser 0,0827 vezes o fator de atrito com a vazão ao quadrado e o diâmetro à quinta essa esse valor aqui sai em metro por metro tá então em geral eu posso optar por fazer o cálculo da perda de carga unitária tá e depois eu multiplico pelo comprimento da tubulação pra ter a perda de carga total no sistema tá então primeiro eu vejo quanto de energia quantos metros de energia são perdidos por metro de tubulação é isso que isso aqui quer dizer então vamos imaginar que isso aqui esse J dê um por um esse J que é a perda de carga unitária ele dê meio metro por metro o que quer dizer isso professor qual que é o significado disso qual que é o significado desse resultado quer dizer que ao longo da aí eu fiz isso eu fiz esse cálculo pra essa tubulação aqui tá essa tubulação de comprimento LX quer dizer que a cada meio metro linear tá ou perdão a cada metro de tubulação a cada metro linear de tubulação perde-se meio metro coluna d'água de energia tá o que é isso quer dizer que se eu fizer um tubo um furo se eu fizer um furo aqui na parte superior da tubulação grosseiramente falando essa energia nesse ponto aqui é a energia que o jato d'água vai atingir máximo o que o jato d'água vai atingir se eu fizer um furo na parte superior da tubulação então isso é a medida de energia do sistema então o significado físico disso aqui é que aqui nesse exemplo que eu calculei se eu tô perdendo 0,5 metro por metro quer dizer que a cada metro de tubulação eu perco 0,5 metro por luna d'água quanto é que eu perco na tubulação toda eu preciso saber o comprimento total da tubulação tá então o jota que é a perda de carga unitária compõe o cálculo da perda de carga distribuída tá então a fórmula de a fórmula de a fórmula universal também conhecida como fórmula de D'Ars e Schbach ela tem esses dois formatos eu posso calcular a perda de carga unitária por esse equacionamento ou posso calcular direto a perda de carga total com esse equacionamento elas são a mesma equação são a mesma equação e elas vão ter aquele formato que a gente já conversou de aquele formato de K em função de vazão elevada a um expoente e diâmetro elevado a outro expoente o equacionamento que eu fiz aqui tá isso aqui tudo é K isso aqui tudo é K Q elevado a a M que é igual a 2 e M o M elevado a 5 para a fórmula de Darsen Wischbach tá outra fórmula de eu calcular a perda de carga nas tubulações é o equacionamento de Rassi Williams tá já conversou Rassi Williams foi deduzido para a água a 20 graus Celsius e tubulações a partir de 4 de 4 polegadas ou 100 milímetros tá a fórmula de Rassi Williams a perda de carga unitária ela vai ser igual a 10,646 pode ser no livro 10,65 tá vai dar vai estar na mesa esse arredondamento não vai influenciar muito nos cálculos vazão elevado a 1,852 e coerciente de Rassi de 1,852 vezes o diâmetro da tubulação a 4 e 87 tá eu não falei aqui mas já está implícito que nós estamos tratando de sistema internacional de unidades então se eu estou falando de sistema internacional de unidades unidade de velocidade de metros por segundo vazão metro por segundo diâmetro metro tá então a vazão aqui ó ela é dada em metro cúbico por segundo o diâmetro é dada em metro tá o C vamos chamar ele de adimensional e aqui também a perda de carga unitária ela vai sair em metro por metro o significado físico é o mesmo o que que altera aqui professor o significado físico da estimativa de como quantificar a perda de carga a perda de carga em RAS eu já falei ela é fruto de uma estimativa de dados experimentais com tratamento estatístico ela é oriunda de tratamento estatístico os dados de da perda de carga da forma universal eles são oriundos não de tratamento estatístico mas de tratamento experimental então as duas elas medem a mesma coisa mas elas têm os seus limites de aplicação sendo que a equação universal pode ser aplicada para outros fluidos tá e a equação de RAS é introduzida somente para água forçando isso porque é para isso que a gente está trabalhando tá então no caso as duas nós vamos aplicar para água tá então eu calculo a perda de carga por esses dois equacionamentos eu estou falando de Reynolds número de Reynolds tá e eu dei os intervalos de rugoso de laminar transicional e turbulento que é o regime que a gente vai mais trabalhar como é que eu calculo o Reynolds Reynolds para produtos forçados é a velocidade da tubulação vezes o diâmetro da tubulação dividido pela viscosidade cinemática da água tá a gente pode adotar ela simplificada sendo 10 a menos 6 tá aqui vai sair em metro por segundo ao quadrado tá então aqui se você quiser ser mais específico mais específico os cálculos requerem grande especificidade 1,003 vezes 10 a menos 6 tá aqui com tantas casas após a vírgula esses condicionantes do 0,003 acabam não comportando mas esse é o valor da viscosidade cinemática da água a 20 graus Celsius tá ou seja é a faixa de aplicação da equação de rasa é a faixa de aplicação dos fluidos que nós utilizamos na hidráulica na maioria das vezes estiver mais quente professor ou eu ou eu resfrio esse líquido tá ou eu vou usar os conceitos de fenômeno de transporte 2 e aí entram entram outras discussões como por exemplo gradiente de temperatura é outra história tá então não é o nosso caso aqui então pra calcular o Reynolds pra condições forçadas pra saber se o escoamento é laminar turbulento ou transicional eu vou utilizar esta equação tá pra escoamento forçado pra escoamento livre é outra coisa tá velocidade diâmetro da tubulação viscosidade cinemática da água tá pra facilitar muitas vezes a nossa dedução eu até fiz uma uma certificação aqui no caderninho até passo pra vocês a velocidade essa velocidade velocidade é vazão por área né aí se a gente for decompor isso aqui que a área é igual a pi r ao quadrado que a área é igual a pi d ao quadrado sobre 4 e a gente for decompor isso aqui a gente vai chegar numa condição que a velocidade ela vai ser igual a 0,7 0,785 vazão pelo diâmetro ao quadrado tá se a gente começar a deduzir ela aqui e retornar essa esse cálculo da área pra cá e for fazendo as contas a gente vai chegar nessa 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 proporção tá pois bem controle então a gente já viu que a perda de carga ela pode ser calculada por pela fórmula universal ou fórmula universal ou por razão e no índice para as duas eu preciso quantificar a perda de carga preciso quantificar a tensão tangencial aqui eu chamo de fator de atrito e aqui eu chamo de coincidência de rugosidade tá em em se tratando de fator de rugosidade a gente tem o diagrama de mude e vai fazer essa quantificação o diagrama de mude ele vai estar na página 47 47 mais 23 o meu aqui vai estar na 70 aqui ó tem o diagrama de mude e ele parece ser complexo de ser analisado mas ele não é gente tá aqui embaixo eu tenho os valores de Reynolds que são essas linhas verticais tá o Reynolds eu calculo por aquela equação que eu acabei de passar pra vocês velocidade vezes diâmetro dividido pela viscosidade cinemática da água equação válida para condutos forçados rugosidade relativa a rugosidade relativa ela é uma função da rugosidade absoluta ela é uma função da rugosidade absoluta dividido pelo diâmetro da tubulação gente tá essa rugosidade absoluta ela é função do material e o próprio Azevedo ele me dá uma tabelinha de valores de rugosidade absoluta em função do tipo de material tá lá na página 49 você já deve ter visto então aqui ó eu tenho valores de rugosidade absoluta para diferentes tipos de material então aqui embaixo na última linha vai estar aqui por exemplo ó aqui vai estar por exemplo o PVC tá então ó a rugosidade absoluta vai estar aqui ó pegar um valor médio do PVC vou pegar um valor de 0,0 0 pegar uma situação mais crítica vai 0,010 tá então aqui ó eu tenho a rugosidade absoluta de 0,010 com essa rugosidade absoluta com esse valor de rugosidade absoluta eu venho aqui na fórmula de no diagrama de Moody tá no diagrama de Moody esses valores aqui são representados por essas curvas que são que são inclinadas por exemplo o valor de 0,02 é essa curva aqui ó é essa curva inclinada aqui tá então o que representa os valores são essas curvas inclinadas aqui na no valor da da horizontal e os valores de fator de atrito estão aqui na esquerda então como é que eu leio isso vamos imaginar aqui uma rugosidade absoluta de 0,015 tá de rugosidade absoluta com diâmetro de de 100 milímetros tá importante salientar o seguinte é isso aqui é adimensional tá então se eu for adotar a tabela de rugosidade absoluta ela vai tá a tabela de rugosidade absoluta ela vai tá em ela vai tá em milímetro ó então o diâmetro que eu vou usar tem que tá em milímetro também pra poder fazer a conta então quando eu precisar achar o fator de atrito de uma tribulação e não foi me dado o fator de atrito então eu vou precisar do diâmetro e vou precisar da rugosidade absoluta da tubulação então eu tenho aqui esse caso então rugosidade absoluta de 0,010 vou usar 0,010 que é do PVC tá limite extremo e o diâmetro de 100 milímetros tá população de PVC quando eu faço essa conta aí 0,010 dividido por 100 milímetros os dois são em milímetros então vai dar a dimensional isso aqui vai dar na minha conta vai dar 0,001 então a minha equação o meu valor de equação o meu valor de equação ele vai ser essa equação essa reta aqui ó vai ser essa reta aqui então essa reta aqui vai estar o meu valor de de velocidade absoluta tá aí eu vou calcular o meu Reynolds eu calculei meu Reynolds lá deu 10 a deu 10 a sexta então eu tô nessa linha aqui ó tô nessa linha aqui 10 a sexta tá tô aqui ó tô aqui tô aqui tá tô nesse ponto aqui então eu tô nessa curva e nessa outra curva como é que eu vou saber o valor de fator de atrito eu vou ler na esquerda agora vou ter que vir retinho aqui e ler aqui na esquerda e vou tirar o fator de atrito f tá aqui eu vou aproximar bem grosseiramente vou aproximar de maneira bem grosseira um fator de atrito igual a entre 0,010 e 0,02 0,015 é esse fator de atrito que eu vou usar lá na equação de na equação da fórmula universal tá imaginando que esse material aqui ó esse tubo seja de PVC tá tá professor e se for uma tubulação de de PVC também mas for pra utilizar o a equação de Hazen-Wilham dá pra usar? dá porque o diâmetro da tubulação aqui é de 100 milímetros ou 4 polegadas então ele me permite que eu utilize por exemplo a equação de de Hazen-Wilham tá na equação de Hazen-Wilham eu tenho uma tabela deixa eu achar essa tabela aqui professor pode falar só uma dúvida quando que eu uso essa tipo turbulento liso que eu acompanho essa linha que ela sobe liso é a parede é Paulo não existe escoamento liso o que existe é a parede de tubo lisa então se a parede do tubo for lisa e aí você tem as condições de especificação do que é parede lisa que é em função da rugosidade absoluta e da rugosidade relativa e isso vai ser em função dessa ranhura da parede é o capítulo imediatamente anterior mas o que é liso é a parede liso ou rugoso o escoamento ele não é liso ou rugoso o escoamento é laminar transição ou turbulento então o tubo é que vai ser liso e se ele for de material plástico ele é considerado um tubo liso e aí ele sendo um tubo liso em vez de eu utilizar a equação de ele sendo um tubo liso em vez de eu utilizar o diagrama de Moody eu posso calcular o f carai eu posso calcular o f eu posso calcular esse f aqui pela equação de Blasius e qual que é a equação de Blasius? a equação de Blasius é bem simples mas ela só vale para a seguinte situação a equação de Blasius só vale se o Reynolds estiver entre 3.000 só tubulação lisa e se o Reynolds estiver nessa faixa de 3.000 a 10⁵ aí eu posso usar a equação de Blasius para calcular o fator de atrito e qual que é a equação de Blasius? f é igual a 0,316 dividido pelo número de Reynolds elevado a 0,25 essa é a equação de Blasius para determinar o fator de atrito para a equação de Tars-Fischbach a equação universal se o tubo for liso se o tubo for plástico de PVC for de ferro for de aço qualquer material que ele for produzido por prensa hidráulica ele vai ter a tubulação interna ao guisa plástico ou metálico agora concreto cerâmica eles são materiais rugosos ok é qualquer dúvida se eu pegava essa linha e acompanhava ela pela em cima não eu não falo a equação ela já foi deduzida para diferentes tensões o que eu faço é leitura direto em função da rucosidade estabelecida com o material se eu for usar o diagrama de Moodle e outra para tubos para tubos lisos se eu usar Blasius ou se eu usar Moodle o valor é 1 mesmo tá desde que atenda a esse intervalo Paulo atendido a esse intervalo de número de Reynolds tanto faz olhar Moodle ou fazer Blasius é que a equação de Blasius ela é mais rápida para deduzir né é isso que eu pensei e você não vai achar tabelado valores de R você até encontra mas a gente recomenda não utilizar porque a gente teve a oportunidade vocês não vão ter a oportunidade de fazer mas lá no laboratório a gente viu que o F varia com a velocidade ao passo de que o coeficiente de Hasen não varia com a velocidade por isso que o coeficiente de Hasen a gente acha tabelado e o coeficiente aqui de o fator de atrito do Hasen-Willis a gente não não é o ideal você usar tabelas do fator de F o ideal é que você encontre ele em função do Reynolds que leva em consideração a velocidade né ou que você utilize o diagrama de Moody que também vai usar Reynolds e também vai usar a velocidade da parede da tubulação já achei ano passado eu fiz essa prática eu lembro é você fez então ela varia com a velocidade sim até fiz um programa para ir direto até eu lembro isso exato então ele faz ele faz isso em função então eu tenho essas duas maneiras eu estou focando no que é para a nossa área então para a nossa área Blasius e diagrama de Moody tem outras discussões aí mas 99,9% dos nossos casos para uso é tubulizo e Blasius atende se Blasius não atender joga no diagrama de Moody eu não vou nem falar os olhos para vocês mas a gente já sabe mais ou menos quando é que vai dar a faixa de PVC PVC vai dar ali na faixa de 0,020 0,030 a faixa de fator de atrito que vai dar ele sempre vai estar aqui nessa região aqui o PVC 0,02 0,03 quanto menor a velocidade obviamente para o mesmo diâmetro menor vai ser o arrasto depois a gente discute isso mas é algo até que já tem que começar a cena cabeça de vocês algo meio de análise prática com a leitura desse capítulo tá então para para Razin perdão para para Universal é isso aí e para e para Razin Williams para Razin Williams gente a gente tem os valores tabelados do do coeficiente de Razin Williams deixa eu achar a tabela aqui no livro eu tenho lá na apresentação que eu queria só localizar lá no livro para vocês mas vamos na apresentação então para para a para a equação de de Razin Williams o fator do coeficiente de atrito coeficiente C ele é tabelado ele é em função do material tá então vocês vão ter aqui um coeficiente C para tubos novos e conforme ele vai piorando ou seja conforme o uso a parede vai ganhando mais ranhura a parede do tubo vai ganhando mais rugosidade então o que vai acontecendo com o fator de rugosidade o C com esse de rugosidade ele vai diminuindo você tem que lembrar na equação tá na equação vamos relembrar a equação 10,65 Q C D o C entra como atenuante então quanto menor maior a perda de carga unitária então fisicamente falando quanto menor o valor de C pior a parede da tubulação então em pior estado ela tá o que é pior estado professor? ela tem mais ranhura tá ela tem mais fissura isso faz com que ele vai fazer com que as linhas de fluxo elas elas passem a ter um regime vortiçoso e turbulento que vai vai quebrar a linha de energia do fluxo e vai fazer com que em que a a energia hidráulica se converta em energia parte dela não toda lógico se converta em energia térmica então parte da energia nada se lavoseia nada se cria nada se perde a energia hidráulica se transforma em energia térmica e energia sonora mais térmica então a gente tá fazendo aqui a estimativa do coeficiente de rugosidade da medida estatística do tratamento estatístico dessa dessas condições da parede da tubulação tá tem algumas equações que fazem alguma relação entre rugosidade absoluta e a e o coeficiente de rugosidade de Mene e o coeficiente de rugosidade de Hazel Williams fazem esse debate eu não vou me aprofundar nisso o que interessa é saber que aqui a gente vai ter esse coeficiente em tabelas como essa tá e pra projetos de saneamento a gente não pega o ser de tubo novo tá porque o nosso projeto a gente não faz ele pra hoje a gente faz ele com prazo de validade de 10, 15, 20, 30 anos então a gente sempre usa um ser de horizonte de projeto já pra calcular a perda de carga na pior situação e isso vale também pra valores de rugosidade de rugosidade de rugosidade absoluta lá de de Hazel Williams quando eu ou de da forma universal quando eu for pegar rugosidade em tabelas e abacos como esse daqui ó quando eu for pegar rugosidade em tabelas e abacos como esse tá em tabelas e abacos de rugosidade absoluta como esse eu sempre vou pegar o que representa o pior valor tá então eu sempre preciso pegar o que vai representar o pior valor que vai representar as piores condições de escoamento para limite de escoamento tá então eu espero ter resumido a parte de perda de carga distribuída pra vocês tá focando efetivamente no que é fundamental pra nós que é o cálculo do a caracterização do regime de escoamento se ele é laminar se ele é turbulento ou se ele é de transição em função do número de Reynolds que é uma função da velocidade do diâmetro da viscosidade cinemática da água e complementarmente falando que os escoamentos a perda de carga nos escoamentos em condutos forçados ele na hidráulica há outras equações mas as que a gente mais utiliza pra engenharia ambiental são as equações de Darsen e Schubach que é a equação universal que usa o fator de atrito F que é experimental e a fórmula de Haasen-Williams que usa o coeficiente de Haasen que é um coeficiente adivinho de tratamento estatístico de tubulações a partir de 4 colegadas de 4 colegadas com temperatura de 20 graus Celsius então a gente encerra por aqui essa aula de escoamento de perda de carga distribuída ao longo da tubulação e aí a gente vai pra próxima aula que é o escoamento em peças especiais então vou parar essa daqui e vou iniciar outra gravação Pessoal